Olá turminha, boa tarde, como vocês estão? Hoje é terça-feira, dia 9 do 6 e temos aula de matemática, ok? Hoje o nosso conteúdo será da apostila, da página 73 até a 77. Nós vamos ver hoje com o conteúdo da subtração, ok? Bem, começamos então nesta página, ok? A Pro vai lendo, explicando e vocês vão acompanhando aí na apostila. A partir da página 73, subtração. Observe as cenas a seguir. Então, aqui nós temos a imagem dos vasos com as rosas, né? Então, nós temos a imagem, ok? Quando tiramos uma quantidade de outra, realizamos a operação chamada subtração. No caso aí, tem o exemplo 6 menos 2, 6 menos 2, igual a 4, ok? Como vocês veem aí no desenho, no primeiro vaso, continha 1, 2, 3, 4, 5, 6 rosas. Aí, veio o rapaz, cortou 1, 2 rosas. Quantas rosas ficaram? 4, certo? 6 menos 2, 4. Escrevemos armando a continha. 6 menos 2, 4. Temos aqui então uma subtração, ok? A subtração também é usada para comparar duas quantidades. Por exemplo, se Paula tem 9 primos e Fábio tem 7, então Paula tem 2 primos a mais que Fábio. Então, é utilizada a subtração para comparar algo. Por exemplo, se a Pró fala assim para vocês, o aluno Joãozinho tem 10 figurinhas e o aluno Paulinho tem 8 figurinhas. Então, quer dizer que o aluno Paulinho tem 2 figurinhas a mais que o amiguinho. Então, é usado também para comparar as quantidades, ok? O sinal de subtração é o menos. O sinal que nós usamos para a subtração é esse tracinho aqui, que ele é chamado de menos. Então, sempre nós vamos usar esse sinal na subtração. Página 73. Aqui tem o exemplo da calculadora. Olha o sinal de menos aqui, ó. Ele aparece também na calculadora, ok? Página 74. Vamos relembrar os termos da subtração? Então, temos aí, eram 9 revistas, foram, 5 foram vendidas, do total sobraram 4. Então, nós temos aqui o desenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total eram 9 revistas, certo? 5 foram vendidas, 1, 2, 3, 4, 5. Quantas que sobraram? 1, 2, 3, 4. Então, montando, armando essa continha, como que ela ficaria? 9 revistas menos 5 revistas, certo? Assim, como na adição, nós temos o nome aqui das parcelas, na subtração nós também temos os nomes. Na adição é primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela. Na subtração, os nomes já mudam, não serão mais parcelas. Será esse daqui o nome de minuendo e esse aqui, subtraendo. Ok? Minuendo e subtraendo. E esse aqui embaixo é chamado de resto ou diferença. Ok? Então, a primeira parcela, o primeiro número aqui, ele vai ser o minuendo. E o segundo número, subtraendo. Ok? Vamos lembrar como retirar uma quantidade de outra, fazendo uma subtração. Então, aí nós temos, num quadradinho aí, as dezenas de unidades. Nós temos o número 67 menos 24, certo? Aí tem um rapazinho aí do lado, um aluno, com um balãozinho escrito assim, ó. Para tirar 24 de 67, eu armo a conta ao lado. É preciso sempre colocar os organismos de forma organizada. O que que é os algarismos de forma organizada mesmo, turminha? Unidade, sempre embaixo de unidade. Dezena, sempre embaixo de dezena. Centena, sempre embaixo de centena. Então, tem que ficar atento na hora de armar a continha, para que os números, os algarismos, fiquem sempre organizados na coluninha que eles pertencem, tá? E começar o cálculo pelo lado direito. Então, vamos fazer essa continha aqui juntos. Nós temos aí, as dezenas e as unidades, ok? Quais são os números? 67 menos 24, ok? Unidade com unidade, dezena com dezena. Armou a continha? Nós vamos começar sempre do lado direito. Qual que é o meu lado direito aqui, classe? Esse lado, ok? Então, sempre do lado direito. 7 menos 4, 3. Ou 4 para chegar no 7, 4. 5, 6, 7. Ok? 6 menos 2, 4. 4, 2 para chegar no 6, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o total dessa conta aqui é 43, certo? Organizar sempre unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, se tiver. Feito isso, começa a efetuar, ou seja, resolver a continha sempre do lado direito, sempre da unidade. Comece pelas unidades, 7 menos 4 e escreva o resto embaixo, que é 3. Foi o que nós fizemos. 7 menos 4, 3. Depois, faço o mesmo com as dezenas. 6 menos 2 e escrevo o resto embaixo, que é 4. Observe essa subtração com o material dourado, que a flor vai pegar o material dourado. Então, o primeiro número, 67, são 6 barrinhas da dezena. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 7 cubinhos da unidade. Pera aí, deixa só para eu pegar aqui junto. 7 cubinhos da unidade, certo? 67, menos 24, dois barrinhos, duas barrinhas da dezena e 4 cubinhos, certo? Então, vamos lá. Nós temos, então, começamos aqui pela unidade. 7, nós temos, então, 7, certo? Menos 4. Então, nós vamos tirar 7 menos 4, certo? E depois, 6 menos 2, certo? Vai chegar nesse resultado, 43. 43, como que nós representamos no material dourado? 43, ok? Página 75. Acompanhe a subtração a seguir. Uma gráfica imprime por dia 358 revistas. Sabendo-se que já foram impressas 124, quantas revistas ainda faltam para serem impressas para que se obtenha a quantidade total de água. Então, uma determinada gráfica, né? Que faz a impressão das revistas, jornais, etc. Por dia, ela imprime quantas revistas? 358, certo? Unidade, dezena e centena. Certo? Ela já imprimiu 124. 124. Olhem como a Promo armou a conta. Unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena, certo? Aí, a pergunta. Quantas revistas ainda faltam para serem impressas para que se obtenha a quantidade diária, que é de 358? Então, é só armar e efetuar a continha. 8 menos 4, 4. 5 menos 2, 3. 3 menos 1, 2. Então, faltam 234 revistas para imprimir e chegar à quantidade diária, que é de 358. Ok? Veja como a situação, o problema, pode ser representada no quadro de ordens, que foi o que nós fizemos aqui. E tem esse exemplo aí na pochilinha de vocês também. É só acompanhar. Ok? Verificação da subtração. Para verificar se a subtração está correta, basta fazer a operação inversa da subtração, que é a adição. Então, se a Promo der um exercício assim para vocês, resolva as subtrações e confirme se estão certos os resultados. Então, vocês fazem a continha, armem a continha, efetuem a subtração, e depois, para fazer o teste, a confirmação, a verificação se esse resultado está certo, sem olhar na calculadora, é claro. Basta fazer a operação inversa. Se na primeira conta eu subtrair, na segunda eu vou somar, para ver se os resultados batem. Ok? Então, vamos lá. Somamos o resto com o subtraindo, subtraindo, e encontramos o minuendo. Então, por exemplo, aqui no exemplo, nós temos o 542, certo? Menos o 232. Qual que é o subtraindo e qual que é o minuendo? O minuendo é sempre o primeiro de cima. Minuendo. E o de baixo é o subtraindo. subtraindo. Certo? Então, vamos efetuar essa continha. 2 menos 2, 0. 4 menos 3, 1. 5 menos 2, 3. Certo? Como que nós fazemos a continha para ver se esse resultado está certo, se eu não errei aqui na minha subtração? Nós fazemos a operação ao contrário. Fazemos a adição. Como que nós fazemos? Grifem aí da apostila de vocês. Esse trechinho aqui. Somamos o resto com o subtraindo e encontramos o minuendo. Pode grifar isso aqui para vocês não esquecerem. Então, nós vamos somar o resto. Então, o resto eu vou trazer ele para cá. Qual que é o resto aqui? 310, certo? Somamos o resto com quem mesmo? Com o subtraindo. Aqui o subtraindo. Qual que é o valor do subtraindo? 232. Aí nós fazemos a operação contrária, ou seja, a adição. 2, 3 mais 1, 4, 3, 2, 5. Olha aqui o resultado que deu. Bateu. Chegou no valor que estava aqui no minuendo. Então, a conta está certíssima. Então, a conta está certíssima. Nem precisa de calculadora para conferir, viu, gente? Só conferir aqui, ó. Fazendo a operação inversa, ok? Página 76, atividades. Essas atividades, então, vocês farão de homework, ok? A número 1, efetue as subtrações a seguir. Então, nós temos da letra A até a F, já está montada, tudo organizada no quadro de ordens, unidade, dezena e centena. Vocês vão simplesmente efetuar, fazer a continha para chegar ao resultado. O 2, efetue as operações a seguir e depois faça a verificação. O 2, vocês vão fazer isso aqui que nós fizemos. Eu quero a verificação, ou seja, fazendo a adição, que é a operação inversa. Não vem com calculadora, não. Eu vou querer a continha aí na postila, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Está a letra A. 72 menos 31. Primeiro, armar a continha. Como que vocês vão armar? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, certo? Ela está assim, a letra A. 72 menos 31, igual. E aqui o espacinho para pôr o resultado. Então, primeiro, armar a continha. 72 menos 31, certo? Qual que é o resultado? 2 menos 1, 1. 7 menos 3, 4. Fez a continha, vocês vão verificar se esse resultado está correto. Como que verificamos? Fazendo a operação inversa, a subtração, que no caso é a adição. Então, como que nós vamos fazer? 41 mais 31, 1 mais 1, 2, 4 mais 3, 7. Ó, bateu o resultado. Ok? Então, assim que vocês vão fazer as duas pontinhas. Não precisa fazer essa setinha aqui não. Aqui a Pro só fez para explicar, mas não precisa não. E assim vocês farão com todos os exercícios, todas as alternativas do exercício 2, da letra A até a letra F. O 3, página 77. Acumule, arme e efetue as subtrações. Depois, dê nome aos termos. Então, nós temos aí a letra A. 685 menos 243. Armar a continha. Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Depois, vocês vão colocar quem é o minuendo, qual número é o minuendo, desculpa, qual número é o subtraindo e o resultado que dá lá embaixo dessa conta. Como que é chamado mesmo? Coloquem aí. Assim farão para a letra A e a letra B. E o último exercício, o número 4. Complete as subtrações com os algarismos que faltam. Em seguida, faça a operação inversa para verificar se os resultados estão corretos. Então, nós temos aí todas as alternativas da A até a H, faltam um número, ou às vezes dois. Vocês vão descobrir aí, pensar que número é esse que está faltando para completar a conta, certo? Depois, fazer a operação inversa novamente, que é a adição, ok? Então, é isso. Até a página 77. Encerramos, então, por aqui a nossa aulinha. O combinado de sempre, terminou, já faça, aliás, faça, já terminando, já peça para a mamãe, por gentileza, mandar a foto para a tia. Lembrando que não deixe acumular, tá? A tia está vendo, sempre na parte da tarde, a tia para para estar vendo o WhatsApp, está vendo os exercícios. Então, não deixem acumular para depois vocês não ficarem, assim, atropelados, apavorados, com muita lição para fazer, muita atividade, ok? Faça essas continhas diariamente, terminou, já manda para a tia e vocês estão livres, tá bom? Combinado? Então, é isso. A nossa aulinha termina por aqui. Nos vemos na nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Beijinho. Tchau. Tchau.